DJ LC Martins Você que se emocionou e agiu sem pensar E agora tem um tá no seu lugar E agora tem um tá no seu lugar E agora tem um tá no seu lugar E pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Quero muito o seu bem, relógio de mim Quero muito o seu bem, relógio de mim Você que se emocionou e agiu sem pensar E agora tem um tá no seu lugar E agora tem um tá no seu lugar E agora tem um tá no seu lugar E pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Quero muito o seu bem, relógio de mim Quero muito o seu bem, relógio de mim E aí, acê, matins É o PING, né, pai? E aí, acê, matins É o PING, né, pai? Levanta o copo, manda beijo pro ex, mostra o que ele perdeu Sua ponta desceu, sua ponta desceu Tá no bailão e seu ex desapareceu Sua ponta desceu, sua ponta desceu Tá no bailão e seu ex desapareceu Levanta o copo, manda beijo pro ex, mostra o que ele perdeu Sua ponta desceu, sua ponta desceu Tá no bailão e seu ex desapareceu Sua ponta desceu, sua ponta desceu Tá no bailão e seu ex desapareceu Sua ponta desceu, sua ponta desceu, sua ponta desceu Vem, vem da zona leste falando que é maldraque Vem, vem da zona sul falando que é maldraque Vem, vem da zona sul falando que é maldraque Cê é na zona norte, nós te pegamos com maldraque Vem, vem da zona norte, nós te pegamos com maldraje Toma sequência de poposão Poposa loucaoko de balão Toma sequência de poposão Poposa louca de balão E a festinha vai começar Meninas vem, um apurou, meu, vou escolher Já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente Tomou só, tapa na cara, ensaiou o Correira E aí, L.C. Martins, é um pique, né, pai? O L.C. que tá tocando, o bagulho tá doidão E ela vai com a bunda, com a bunda no chão E ela vai com a bunda, com a bunda no chão Chamando a atenção de toda rapaziada Parou, dá uma quicada Uma sentada, uma rebolada Fazendo a cara de debochada Dá uma quicada, uma rebolada Fazendo a cara de debochada E aí, L.C. Martins, é um pique, né, pai? O Larry Siki tá doidão E aí, L.C. Martins, é um pique, né, pai? A bunda, 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 bunda Banda, bunda, 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 bunda Banda, bunda, bunda, bunda Banda, bunda, bunda, bunda Essa minha cara é de mal, vai quem deixa no prejuízo No olho a mulher tá soltando o fio, frutando o gemido A topa do cachorro, que te coloquei na teta O time tá formado, os gançadores tem que ser Show, show, a bola da merda Para fechada, eu bora assim, não tá tirado Peguei uma batom, tá bem que para nada Olha o time, meu time, meu de tudo, já lavo o plantão Para de papel é o distrito, quero mandar lançar Só mais pera é lenta, se quem vai dar fala, tem bala sorreiro Sou fé do marangelo, amolente, é tudo que ela morra Pau, ma da maranguin, xa o i-pina-pum-tabum-ta Quase tu, ex-boyd, xa o i-pina-pum-ta Pau, tu te luz, vamos? Muita me vai ligar no vado Pau, bumbum, não cai cã de cara Mãe, me desas caryr, rosa da perda-pum-ta Sou fé do lanche, com uma vez, me fiz duma Pau, ma da maranguin, xa o i-pina-pum-ta Pau, bumbum-ta, manda lança, a f-ra-re-re-re-re-re-ra Pau, bumbum, da p-stah, bumbum-ta Linda..! Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Não pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina Agora você vai sentar Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Chama o teu bumbum, meu ladrão Perdido na criatura, sentindo o país da norte Tem várias danada Aonde o toro comem vai se lisando e não para Sente a bloca e na cintura Mas vai patrocinar, é só você sentar com a bunda Vai se lisando e não para Sente a bloca e na cintura Mas vai patrocinar, é só você sentar com a bunda Mas vai patrocinar, é só você sentar com a bunda Vai maluco essa cidadã Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Vai voltando, eu vou sentar Vai voltando, eu sento a botar do bumbum Ele vai voltando, vai dançar Ele vai voltando, eu sento a botar do bumbum Ele vai voltando, eu vou sentar Ele vai voltando, eu sento a botar do bumbum Vai voltando, eu sento a botar do bumbum Chama o teu bumbum, meu ladrão Se você tem uma amiguinha pode vir que a hora é essa A hora é essa, a hora é essa Se você tem uma amiguinha pode vir que a hora é essa Da nada, da sua coleca Se ela tiver com vergonha, aí você chama ela Da nada, da sua coleca Da nada, da sua coleca Que gostoso tá isso aqui Tá o balde, vex, 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 vex Tá o balde, vex, 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 vex Tá o balde, vex, 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 vex Da nada, da sua coleca Mata, despeço, chuchu E aí, LC Martins, é o Pignan Paz Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O pênor é o dinocente, caution necesario Faz o tipo de certinha, o mano é Indocentemente sabe como é Incidentemente eu vim pra ver corre Olhei pra ela, deu mer ты Ela jogou com o carro e nós já quer se envolver Ela falou que tava aqui, me pediu um chiclete E eu pensando em fudê Ela com a boca no bagulho Ela com a boca no bagulho Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu caminho Ela com a boca no bagulho Ela com a boca no bagulho Eu aqui só imaginando Ela com a boca no bagulho É o Big Né Pai Descama, descama, descama no joelho tremendo Mostrando a roupinha da bunda, rapinha da bunda Descama no joelho tremendo Mostrando a roupinha da bunda, rapinha da bunda Descama no joelho tremendo Mostrando a roupinha da bunda, rapinha da bunda Rapinha da bunda, rapinha da bunda Fica de fato, tu bota lá dentro Quero que bota, empurra na chota Mostra pra mim que tá brabo na foda Quero que bota, empurra na chota Quero que bota, empurra na chota Mostra pra mim que tá brabo na foda Fica de fato, tu bota lá dentro Fica de fato, tu bota lá dentro Fica de fato, tu bota lá dentro Fica de fato, tchau Fica de fato, tchau Oi novinho, fica suave, não fique nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Então foge comigo, acaba comigo, então foge Então foge, então foge comigo, acaba comigo, então foge Oi novinho, fica suave, não fique nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo, então foge comigo, acaba comigo, então foge, então foge, então foge comigo, acaba comigo, então foge, então foge, então foge comigo, acaba comigo, então foge, então foge.